Por causa de um certo reino Brilhava a estrela da alva e eu quase sem dormir Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir Por causa daquele reino mil vezes eu me enganei Tomando o caminho errado e errando quando acertei Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré Mostrou-se tão verdadeiro, pois vida na minha fé Falava de um novo reino, de flores e de pardais De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz O filho de carpinteiro O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão De um pai que era companheiro de amor e libertação Lançou-me um olhar profundo gelando meu coração Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação Estamos aqui em Cruzeiro do Sul Eu automaticamente fico orgulhoso e lisonjeado Em ter a oportunidade de entrevistar uma das pessoas que eu mais admiro E no meu entendimento, assim como de diversos colegas Que já estudaram com este homem, que já foram alunos dele Um dos homens mais inteligentes que nós já conhecemos Pelo fato de que um pastor, um sacerdote Que veio da Alemanha para nos ensinar E aqui dedicou sua vida Despojou-se de tudo Um intelectual que esses dias a gente estava falando E poderia estar na Alemanha Com aqueles projetos de auto-tecnologia E ele veio realmente para a terra de missão Para mostrar para nós o rosto de Jesus Andou de pé, andou de triciclo, andou de moto Andou de carro, andou de canoa E agora está aqui há muitos anos Muitos anos aqui em Cruzeiro do Sul, na Diocese E é um dos últimos combatentes, pelo visto, pelo jeito Padre Heriberto Doutel Doutor em tudo, tá bom? Em teologia, filosofia, o que você quiser E além do mais cantor Eu sou fã da voz dele Nossa, ele fazia um soprano tão lindo Que a gente arrepiava, então Mas eu tenho o prazer de tê-lo nessa entrevista Nesse documentário Padre, com certeza que me orgulha bastante Padre, muito obrigado por me atender E eu queria que o senhor falasse isso Quantos livros o senhor já escreveu? Meu Deus Meu Deus É um mil Novecentos e setenta e nove Para ficar Cheguei aqui no Brasil Para dizer Anteontem Lá em Brasília Para fazer O meu curso de Enculturação Porque Já tinha Mais de quarenta e quatro anos Tinha minha Maneira de pensar De agir Mas tinha que mudar Para o jeito brasileiro Não queria ser mais Do que um simples Servo do senhor aqui Ajudando O dom Henrique Depois dom Luís Os padres Que estavam trabalhando aqui E por isso assumir As tarefas mais difíceis Começando Com o padre Egon Ele já estava velho Como o padre Agostino depois Como o padre Pollen Logo tinha Uma pequena briga com ele Quando em setenta E oitenta Queria fazer uma desobriga No Campinas Mas Ele disse Não, eu vou fazer O bispo disse O senhor já tem mais de setenta anos O padre chegou agora Ele fala um pouquinho de português Ele deve fazer esta desobriga Assim comecei Este meu trabalho Nos seringais Campinas Boa Fé E Rio Liberdade E quando chegaram Em oitenta e três Os parceleiros de Santa Lucia O meu trabalho Começou lá A partir do primeiro dia Quando eles chegaram Nós estávamos totalmente Surpreendidos Ninguém sabia Que Chegasse Esta multidão de gente Mil E poucas pessoas Mais que trezentas famílias Totalmente Desprovidos E nós surpreendidos Nós Naquela época O governo Estava contando Com mais ou menos A terceira parte Dos parceleiros Que não seria morrer De fome Ou de sede Ou de doenças Então eu disse Isto não vai acontecer Nós vamos ajudar Onde podemos Podem imaginar A terceira parte De mil pessoas São trezentos e trinta e três Depois de três anos Fizemos a nossa conta Morreram Três pessoas Esta foi a diferença Porque nós Podíamos ajudar Isto não foi fácil Claro que Tínhamos que construir também Para eles capelas Eu nunca queria construir Não queria quem Construiu aqui Queria deixar Outras lembranças Mas o que fazer? Quem decide Não é eu Quem decide É Deus É Deus E por isso Construí para os parceleiros Para o pessoal Nos seringais Mais que vinte e cinco Capelas Centros comunitários Que eu tinha que visitá-los Nós Como você já disse Primeiro a pé Andando daqui Para Liberdade Para Liberdade não Para Lagoinha E Santa Rita Sábado Ida Domingo De volta Sempre Trinta e dois Quilômetros A pé Depois Vi Vi O nosso Pastor Batista O Miguelzinho Ele começou a andar Visitando Seu Terreno que ele tinha Talvez uma capela que não sei De triciclo Ele disse O senhor também tem que comprar um triciclo Depois podemos andar Juntos Nos ajudando Porque quase sempre fiquei atolado Eu Comprei Este primeiro triciclo Depois Segundo Terceiro Gastando Em três em três anos sempre uma nova triciclo Depois Tinha que comprar quatro ciclo Porque Com três motos de três rodas Foi perigoso demais Como o Miguelzinho já tinha notado O povo nunca acreditava mas eu cheguei O povo disse Se o padre não vem Ou a moto está doente ou o padre está doente Mas Eu fiz o meu serviço com muito gosto Ao mesmo tempo Tínhamos aqui o nosso seminário Menor Espiritano Depois Fui chamado pelo bispo Para ajudar no seminário maior Lecionando filosofia E uma parte da teologia da exigência Eu fiz com muito gosto Até eu não podia mais enxergar Você perguntou também sobre os livros O primeiro livro foi em português Plantas e Saúde e plantas medicinais Cada um vai me perguntar O senhor é biólogo? Não sou Mas eu sei, aprendi E fazer de dez livros o décimo primeiro Assim, eu comprei os livros básicos Sobre as plantas medicinais no Brasil Entreguei as cozinheiras de nossas casas Religiosas Para anotar Quais são as plantas que elas conhecessem A partir daí eu fiz um novo livro Saúde e plantas medicinais Foi um sucesso? Pode ser Não sei Quantas vidas podia ajudar? Não sei Só aproveitar aqui Esse adentro Porque o padre Eleberto Ele é muito modesto Ele disse Eu não sou biólogo Não sou Mas olha Pensa numa mente fluida Um cara que No nosso entendimento A gente estava esse dia conversando Conversa com um grupo dos Ex-seminaristas Ele foi meu professor também de exegeses Sobretudo de filosofia O melhor professor que a gente teve Assim nesse sentido E o jeito brincalhão O jeito assim parceiro Um professor daquele professor bem moderno Que esse trabalho que ele fez Aqui na diocese Foi de primeira linha Porque a partir daí As pessoas começaram a entender O composto das plantas né Todo o valor dos remédios e tudo tudo Que antes tinha tudo e ninguém ligava Não era para rir Não para rir Por causa deste livrinho Fui acusado De Eu Fosse aquele Que Iria Vender para o exterior As plantas O segredo das plantas Biopirataria Biopirataria Ah Naquela época Já falava nisso? Sim, sim E eu fui acusado de biopirataria E um certo dia Chegou uma comissão Do Governo do Acre Para fazer uma Auditoria aqui Auditoria ou expersão né? Auditoria aqui Neste quarto Quarto Eu disse Eu não vendi nada Eu não descobri nada Simplesmente eu escrevi este livro Me baseando nos manuais brasileiros Do Brasil Aqui tem o meu livro Aqui tem o meu livro Entreguei a cada um dos membros o meu livro E disse Assim estava trabalhando Então O lugar de ir ser Condenado Foi elogiado Então eu disse Por que vocês não Estão trabalhando do mesmo jeito? Eu falei com os índios catupina Cada família agora tem uma pequena octa Com plantas medicinais Como os índios conseguiu fazer isso? Eu disse para as famílias Vocês conhecem plantas medicinais Então vocês vão juntar as plantas que vocês conhecem E pedem os vizinhos de Juntar as plantas que eles conhecem Assim de repente vocês tem cada um Uma pequena horta com por menos doze plantas medicinais Então o que disseram os Supervisores Disseram Que milagre Nós queremos fazer isso com os nossos planos E nunca deu certo A minha resposta foi Vocês começaram de cima para baixo Dizendo para eles Vocês tem que fazer deste ou aquele outro jeito Eu disse Façam o que eu vou Como vocês querem Assim vai dar certo Assim deu certo Foi Também com a nossa clínica Que tínhamos aqui Naquela época Não tínhamos Bastante Oftalmólogos Odontólogos Não tínhamos Odontólogos Então Construí esta clínica Santa Maria Oftalmológica Oftalmológica E odontológica Até o ano 2000 Estava funcionando E foram realizadas aqui Mais de 1500 cirurgias De catarata E tudo isso Também com os médicos Oftalmólogos E só Quando não podíamos mais continuar Eu podia entregar aos médicos brasileiros E eles vão continuar E os meus livros Espera aí Vamos deixar isso para depois Espera aí Agora vamos dar uma paradinha Tchau 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 Tchau